O melhor paixete do mundo, o melhor paixete do Brasil, os tripais Ele é o feiticeiro E a gente prepara para a gente prepara para a dança da terra Os trancos doentes da noite E esse é o partido, o abrigo do artigo Vai, vai! Com vocês, o passeio do doido! Junto com seus filhos, já preparando para o ritual de iniciação do esfalto Jorge Barba Há 15 anos, o melhor paixete Lá pra A apresentação da prega do ritual do nosso buraco, o senhor Passiclin E aí O Fado é fã velha, velha, o Fado é fã velha Marulaca, a gente fica de vida Márulaca! Lindão a Vendia, a gente fica de vida Marulaca, a gente fica de vida Atos no concorso A apresentação do ritual de iniciação do grande buraco da tribo. E agora, é o final do ritual de hoje.